Todo mundo já bateu meta. Pode parar aqui e subir, viu, galera? Todo mundo já bateu meta. Só está operando aí quem precisa pagar o Aegeota. Será que nós vamos ver aqui o salve? O salve da Gold. A Gold precisa de 2,5 pontos. Se ela conseguir raspar esse preço para cima do ajuste, ela está com os contratos dela aqui. 50 mil contratos nos 5,16. Já pensou se no final do dia, numa sexta-feira, o dólar paga toda essa pontuação provando que a leitura de fluxo do Pastor Júnior Trader é que, sem sombra de dúvida, é assombrosa. É assombrosa. Precisa ganhar 5, precisa raspar 5,5. Precisa raspar 5,5. O índice já está querendo voltar daí. Já está querendo voltar daí. A venda pagou aí 85 pontos. Beleza. Se continuar batendo, genial. O touro desce daí. E o dólar precisa vir e ganhar o fechamento de anterior para pagar o salve. O preço da Gold, de 50 mil contratos, está sendo estopado aqui. Está nos R$ 5,02,25. Está bem aqui onde eu marquei essa linha. Vamos ver agora. Vamos ver agora.